Hoje mais um dia de limpeza de carpete, aqui vou mostrar o antes para vocês. Esse é o nosso trabalho que fazemos na Rosas Clean. Então, se hoje tivemos essa casa, olha aqui como está essa mancha, dá para ver bem. São dois andares. Aqui deixa eu ver como está mais por aqui. Aqui temos mancha. Ok? Agora, essa é uma casa de férias, né? Que chamamos aqui de casa de vacation. Esse aqui aparentemente está um pouco. É, aqui tem mais mancha. Não tem muita mancha, mas tem manchas. Vamos mostrar o antes para vocês e o depois. Vamos entrar nesse outro quarto aqui agora, ver como estão as condições. Ok? Esse aqui não parece estar muito, não tem mancha. Mas tem que fazer a limpeza de higienização. Para tirar aqueles pelos velhos que ficam voando, aquelas tempos que não é limpo. Então, a gente faz isso. Então, a gente faz isso. Vamos aqui no outro quarto. Ok? Aqui está. Não está muito mal. Agora, vamos para o outro. Esse aqui tem mancha, a suíte master. Ó. Olha quantas condições aqui. Carvalho, bem mais. É só. Ok? Então, é isso. Vamos começar agora. E quando eu terminar, eu venho aqui e mostro depois para vocês. Ok? Até já, gente. Ok. Mas olha só. Aqui, ele já está fazendo esse quarto. Ok? Agora, esse aqui. Lembra do antes desse quarto? Que tinha essa mancha aqui? Estão lembrados? Olha aí, ó. Já foi lavado. Tudo está limpinho, cheirando. Tudo com água quente. É para higienizar, né? Então, aqui já estamos fazendo esse. Deixa eu sair dele. E estamos fazendo esse. Ok? Já vou dar um recorte final para vocês.